DJ Gustavo Vem à noite no quarto, ela bate Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abanjo, cor de carne e um lençol, a flor Cortina, seda, o seu corpo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você Meus olhos verdes no espelho brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Vivo falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me tropecer Me tropecer Me tropecer DJ Gustavo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você Só dá você Vem à noite no quarto, ela bate Os sopaços na escada, vejo a porta abrir Um abanjo, um cor de carne e um lençol, a flor Cortina, seda, o seu corpo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você Só dá você Meus olhos verdes no espelho, brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me tropecer Me tropecer Me tropecer DJ Gustavo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto